Uma operação das polícias civil mineira e baiana prendeu um idoso de 71 anos que estava foragido da justiça. O homem era procurado por cometer um homicídio na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. É, o Fantônio Peço está chegando com informações. É, Fantônio, não tem jeito, né? Apesar da idade, se está devendo à polícia, à justiça, no caso, tem que pagar, né, meu amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse idoso de 71 anos, estava foragido desde o ano passado por um crime de homicídio na cidade de Jacinto. Aí funcionou aquela situação que a gente sempre fala aqui, o acordo da tríplice divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo. Nesse caso, funcionou Minas e Bahia, porque o cidadão foi encontrado na cidade de Itajimirim, na Bahia, e aí foi feito contato com a polícia civil. As duas instituições fizeram um contato e conseguiram prender o cidadão que foi levado para a delegacia de Eonápolis, cumprido as formalidades legais e processuais, e aí ele vai ser enviado para cumprir a pena de 10 anos e 10 meses por crime de homicídio em Minas Gerais, no presídio do Nordeste Mineiro. Então, aí Nicomédias, mais uma ação conjunta das polícias, no caso aqui, Minas Gerais e Bahia, para localizar esse foragido. Lembrando que essa ação é a Operação Paz, é uma ação que tem o amparo do Ministério da Justiça, e é importante para verificar no banco de dados de foragidos da Justiça quem são as pessoas que ainda não foram localizadas, fazer o esforço das instituições para localizar e recolher as pessoas para cumprir pena e paz no Nordeste Mineiro, Nicomédias. Paz no Nordeste Mineiro, Fantoni. Paz nas divisas, né, Fantoni, de Minas, Bahia e Espírito Santo, que o povo está trabalhando em conjunto, não adianta. Está devendo, eu vou correr lá para o Espírito Santo, vou correr para a Bahia, vou correr para Minas, está tudo integrado, meu amigo. Então, vamos lá.